Música Quando tinha 15 anos foi que eu descobri Que na realidade eu nunca vivi Morrendo juntamente com a figura morta De um deus ou herói Definitivamente eu não sei Mas agora se foi Deixando os olhos eu já me cansei A voz de um personagem morto Era uma mera viragem A voz de um personagem morto Meu personagem Aí depois eu esqueço dessa parte Mas aí vem o último refrão Minhas vozes, minhas sombras Minhas vozes, minhas sombras Minhas vozes, minhas sombras, minhas vozes E é isso O céu estrelado me faz refletir Se realmente estou pronto pra partir As várias nebulosas que parei pra observar São como emoções que eu virei controlar Pois eu sou Como uma supernova Que eu sou É uma verdadeira encarga Pois eu sou Como uma supernova Nas estrelas Acharei a resposta O céu estrelado me faz refletir Se realmente estou pronto pra partir As várias nebulosas que parei pra observar São como emoções que eu virei controlar Pois eu sou Como uma supernova Nas estrelas Que eu sou Com uma supernova Nas estrelas Acharei a resposta Pois eu sou Uma supernova